Seja convosco, proclamação do santo evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tem onde guardar minha colheita. Então resolveu, Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, Come, Bebe, Aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, Ainda nesta noite, Pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim, Acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, Mas não é rico diante de Deus. Meus amados irmãos, Minhas amadas irmãs, Essas são palavras de vida, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra, Beijando o próprio Deus em seu nome. Pode ser? Olha só. Podemos sentar, Sem perder aquela ambiência espiritual, Sem perder aquele momento bonito, De oração, De comunhão espiritual. E vamos pedir ao mesmo tempo, Que o Espírito Santo de Deus, Ilumine a nossa mente, Abra a nossa inteligência, Para melhor compreendermos. A palavra de Deus, A mensagem da palavra de Deus, Para as nossas vidas. Amém? Meu amado, Minha amada, As leituras de hoje, São muito claras. Muito claras. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus está ensinando a todos nós, Que somos seus discípulos. E qual é a grande lição de hoje? É aquilo que nós sabemos, Já. É aquilo que nós sabemos, Já. Aquilo que a gente diz, Em forma de piada, De brincadeira, Quando o assunto é sério, Ou seja, Deste mundo, Não levamos, Absolutamente, Nada. Nada. E aí, Nós temos, Três leituras que nos falam desta realidade. Quais são os tesouros que devemos guardar? Quais são os tesouros de verdade, Que valem a pena guardar? Nós, É verdade, Nós estamos vivendo numa era, Numa realidade, Onde tudo, 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 Praticamente tudo, Se molda, Se norteia, Pelo valor econômico, Pelo dinheiro, Tudo, Tudo é baseado no que eu vou ganhar, Quanto que eu vou ganhar, E aí temos uma realidade que Jesus apresenta no evangelho. Quando, de repente, no meio da multidão, Uma pessoa, Certamente eram dois irmãos, Em dois irmãos, E o mais novo, E o mais novo pede para Jesus, Que Jesus ajude a fazer justiça contra o irmão dele. Eram dois irmãos. Vamos entender um pouquinho a cultura que está por trás de tudo isso. Na cultura judaica, Quando haviam dois irmãos, Preste atenção, Quando haviam dois irmãos, O irmão mais velho, Ficava com 75% de toda a herança dos pais. O irmão mais velho, 75%. E só o que se repartia, Porque o irmão mais velho ficava, Para não perder o patrimônio da família, O irmão mais velho ficava com todas as terras, A casa da família era do irmão mais velho. Isso já era lei. E para o irmão mais novo, Ficava a repartição dos bens móveis. Dos bens móveis. Se tinha carro, se tinha isso, aquilo, isso, aquilo. Aí sim. Mas só 25% era dele. O resto era do irmão mais velho. Então quem está reclamando aqui, É o irmão mais novo. Por quê? Porque naquela época de Jesus, Os sábios, entendidos, escribas, Eles agiam como juízes, E ali eles tentavam repartir as coisas. E esse cidadão, Chega diante de Jesus e pede, Senhor, ajuda, Faça com que o meu irmão, Reparta a sua herança comigo. Porque certamente ele ainda não tinha recebido absolutamente nada. E Jesus dá aquela grande lição. E nos chama a atenção. E conta inclusive, minha gente, E conta inclusive uma parábola. Uma pessoa opulenta, rica, enfim, Onde teve uma boa safra, Onde estavam sobrando dinheiro, enfim, Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, E vou construir maiores. E aí eu vou poder dizer para mim mesmo, Olha, descansa, come, bebe, aproveita. E aí vem a sentença. Louco. Não sabe que nesta noite, Vão tomar conta da tua vida, Vão retirar a tua vida, Vão tirar a tua vida. E aí pergunta, Jesus pergunta no Evangelho, E para quem vai ficar tudo aquilo, Que ele acumulou? É exatamente isso, minha gente, Que acontece nessa primeira leitura, Do livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades, Tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, Competência e sucesso, Vê-se obrigado a deixar tudo em herança, A outro que em nada colaborou. Isso que Jesus está colocando, É muito claro, Preste atenção no que eu vou dizer agora. A mensagem é muito direta, É muito direta. Quando, Enquanto os pais estão vivos, Preste atenção, Quando os pais, Enquanto os pais estão vivos, Ou de repente, Um deles, Um deles falece, Ou quando os dois falecem, Que vem a questão dos inventários, Da repartição da herança, É aí que neste momento, Minha gente, Quando o assunto é dinheiro, Quando o assunto é capital, Quando o assunto é herança, Que aí acontecem as verdadeiras tragédias, As verdadeiras inimizades. Não estou dizendo que isso é para todo mundo, Tem famílias que realmente tem uma maturidade muito grande, Na hora de repartir as coisas, Mas tem gente, Que a ganância é tão grande, É tão grande, Que ali se criam verdadeiras inimizades, Aí já não existe mais irmandade, Já não existe mais parentela, Já não existe mais pai e filhos, Enfim, Já não existe mais nada. Por quê? Porque por causa de herança, De repartir os bens. Foi exatamente isso, Que esse moço do evangelho pediu para Jesus. Peça que o meu irmão, Imagina o grau de inimizade entre os dois. E aí Jesus dá a grande lição, Para quê? Tudo isso. É verdade, minha gente, É verdade que precisamos os bens, É verdade que a gente precisa de conforto, Todos temos direito a isso. Mas quando esses bens, Começam a colocar valores, Começam a colocar princípios, Questionar os valores, Questionar os princípios, Desumanizar o relacionamento, Criar inimizade, Afastar as pessoas, Significa que os bens, Não estão sendo abençoados. Significa que as pessoas, Estão colocando exatamente, Os bens acima da pessoa, Acima da dignidade da pessoa. E é por isso, minha gente, É por isso, Que, Jesus, Que Deus, Deus na sua sabedoria, Minha gente, Deus na sua sabedoria, Nos deixou, Nos deu, Né, Nos deu, Não foi ele diretamente que Deus, Deu, Mas o que eu vou dizer agora, Graças a Deus, Graças a Deus, Que nós temos algo chamado, Não se assuste o que eu vou dizer agora, Não se assuste o que eu vou dizer agora, Algo chamado morte, Algo chamado morte, Porque a morte, A morte, Ela vai nos dizer isso, Para que tudo isso? Para que acumular, Para que essa ganância, Se nós não vamos levar nada, Vaidade das vaidades, Tudo é vaidade, A morte veio justamente, Para nos trazer esta consciência, Essa consciência, Porque desta vida, Nós não vamos levar absolutamente, Nada de bens materiais, Porque tudo isso vai acabar, Tudo isso vai acabar, E aí de repente você, Que está ouvindo agora, Está trabalhando para Dedéu, E está trabalhando, Você vai dizer assim, Eu trabalho para os meus filhos, Eu trabalho para a minha família, Eu quero dar, Dar boas condições para os meus filhos, Todo pai pensa assim, Toda mãe pensa assim, E é justo pensar assim, É justo pensar assim, Dar conforto para a família, Dar conforto para os filhos, Porém, Porém, Muita gente deixa de viver, Muita gente deixa de aproveitar, De saborear a vida, Da família, Dos amigos, Justamente pela ganância, Pela cobiça, Tudo é aproveitar, Tudo é acumular, E de repente acontece, Como no evangelho, Uma tragédia, Fica para quem? O que aproveitou? O que usufruiu? Tem gente, Por isso que eu digo para você, Para você que tem uma certa idade, Uma certa experiência de vida, De repente tem aquela, Eu sempre costumo brincar, Que tem aquelas situações, Aquelas louças, Aquelas louças do casamento, Que estão lá naquela prateleira, Estão naquela caixa, Isso aqui tem 30 anos, Isso aqui tem 50 anos, Isso aqui, Meu querido, Minha querida, Usa, Usa, Aquele pratinho de porcelana, Aquelas tigras, Usa, Usa, E se quebra, Quebrou, Mas usa, Porque quando você faltar, Eles vão brigar por isso, E não vão dar aquele valor, Aquele valor que você dava, Então usa, Usa, Aproveita, Aquilo que você tem, Para viver bem, Com conforto, Mas não se apega, E aí a gente tem, A própria segunda leitura, Buscai, As coisas do alto, Jesus termina o evangelho, Assim acontece, Com quem ajunta tesouros, Para si mesmo, Mas não é rico, Diante de Deus, Não é rico, Diante de Deus, Tem gente que pode ter, Muita coisa aqui, E ser um pobre, Diante de Deus, Ou também acontece, Tem gente que não tem, Muita coisa aqui, E também é pobre, Diante de Deus, Porque alimenta no seu coração, Essa ganância, Essa cobiça, Essa mesquinharia, Como também tem gente, Que tem muita coisa aqui, E é rico, Diante de Deus, Porque é generoso, Porque sabe repartir, Porque não é ganancioso, Não se prende, As coisas materiais, Usa dos bens materiais, Para gerar, Trabalho, Para gerar emprego, Para gerar, Claro que tem os benefícios, Mas não se apega, Não é materialista, É isso que Jesus, Está ensinando no evangelho de hoje, Buscai as coisas do alto, Se apegue, Busque os tesouros espirituais, Deus dá, Minha gente, Deus dá as condições, Para a gente usufruir, Para a gente trabalhar, Para a gente ter as posses, Das coisas, É verdade, Mas assim, Tem gente que faz das coisas, O seu Deus, Tem gente que faz os seus bens, O seu próprio Deus, E aí troca de lugar, Deus é o mais importante, O importante é o quanto que, Eu vou, Tem gente assim que, De repente, Chega um final de semana, Em lugar de ir na missa, De agradecer a Deus, De aproveitar esse momento, De pedir as bênçãos, Não, Não pode, Porque não tem tempo para Deus, Porque está apegado demais, As coisas aqui da terra, E aí vem qualquer coisa, Que acontece uma tragédia, Vai fazer o que? Aí tinha tudo aqui, Mas é pobre diante de Deus, É isso que o evangelho de hoje nos ensina, É isso que Jesus nos ensina, No evangelho de hoje, Nas leituras de hoje, Minha gente, Vaidade das vaidades, Tudo é vaidade, Tudo vai passar, Tudo vai passar, Sim, Trabalhe, Para ter o seu sustento, Para dar o bom conforto, Para sua família, Para ter as suas coisinhas, Tem que trabalhar, Tem que trabalhar, Mas não se apegue demais, Não faça dos bens materiais, O seu Deus, Para você um dia, Não se apresentar, Diante de Deus, Com as mãos vazias, Apesar de ter tudo aqui nessa terra, Os nossos tesouros, O que é tesouro duradouro, Minha gente? A fé, O amor, O perdão, A caridade, A generosidade, Isso são maneiras, De ajuntar tesouros espirituais, Os tesouros espirituais, Então que essas leituras de hoje, Tenham nos ensinado, Sim, Precisamos dos bens, Eu aqui, Evangelizo através de um meio de comunicação, Tenho uns estúdios, Enfim, A gente precisa de recursos, Da sua ajuda, Inclusive, Mas assim, O que a gente não pode, É a gente criar no coração, Essa mesquinharia, Esse egoísmo, De não ser solidário, De não ser sensível, A dor e a necessidade do outro, Então não se apegue tanto, Para não ser pobre diante de Deus, E use as riquezas que Deus coloque, A nossa disposição, A nossa frente, A sua frente, Use para fazer o bem, Para construir o reino de Deus, Para enriquecer-se espiritualmente, E dar oportunidade também para as outras pessoas, Amém? Creio em Deus Pai, E tudo,